Fala, povo! Beleza? Estamos aqui para mais uma aula dando sequência à nossa inicial parte de propriedades coligativas. Já vimos, só para recordar, o que é pressão de vapor, o que é tonoscopia e o que é hebroscopia. Vamos ver agora a crioscopia. Sem querer, na última aula, falamos um pouquinho disso aqui já. Quando eu coloquei esse diagramazinho aqui, que está lá na última aula também. Só uma dica, tá? Se você está vendo essa aula pela primeira vez, eu recomendo que você veja primeiro a pressão de vapor, depois a tonoscopia e depois a hebroscopia para assim chegar na crioscopia. Beleza? Então, a gente viu que na hebroscopia, ou quando eu boto um soluto não volátil no solvente, eu promovo um aumento da temperatura de ebulição. Só que eu tinha desenhado para vocês já, na aula anterior, que isso também acontece com a temperatura de fusão, ou de congelamento, tá? Ela dá uma diminuidinha, na verdade. Essa propriedade aqui, que é a crioscopia. Então, o que acontece aqui? A gente pode definir de uma vez como um resumão para você, né? Em primeiro lugar, se a concentração do soluto em mol aumenta, a pressão de vapor do solvente vai diminuir e, portanto, vai ter um aumento do ponto de ebulição, que é a hebroscopia, e vai ter uma diminuição do ponto de fusão ou congelamento, como é costumeiro dizer aqui nessa parte, tá? Então, esse aqui é um resumo muito importante, pessoal. Fiquem ligados nele aí, que esse aqui vale muito a pena, tá? Então, tá. O que é a crioscopia, então, galera? Vou colocar aqui a definição para você, né? É o efeito de abaixamento ou diminuição, tá? Abaixamento é muito usado no livro, eu achei bonitinha essa palavra. Da temperatura de fusão em função da adição de soluto não... Opa! Não! Vou lá, isso aqui é tipo um bugzinho da tela, quer ver, ó. Isso aqui vai acabar sumindo, tá? Então, deixa eu só reescrever, porque o bug não sumiu. Deixa eu apagar aqui. Ele deu uma espelhada sem querendo que eu escrevi aqui, né, gente? Não! Olá! Beleza? Ótimo! E aí? Como é que a gente vê isso, então? Como eu fiz na última aula para a crioscopia, vale para a crioscopia também, ó. Esse gráfico aqui vai ser de muita importância para a gente. Olha só! Eu tenho aqui, então, uma situação de água. A água é o melhor exemplo, porque a gente conhece muito bem o ponto de fusão e o ponto de abolição. Trabalha com isso direto. A água ebulhe a 100 graus e congela a 0 graus. Tá? Água pura. Aí, eu pego uma água, que eu botei 1 mol de NaCl nela. Tenho 2 mols de partículas. 1 mol de Na⁺ e 1 mol de Cl⁻. Com isso, eu promovo um aumento da temperatura de ebulição, que é a ebuloscopia. E essa diminuição da temperatura de fusão aqui é o que a gente chama de crioscopia. Então, graficamente, crioscopia é isso. Esse abaixamento da temperatura de fusão que eu esperava para o solvente, quando eu boto um soluto nele. Simplesmente isso. E isso, como já acontecia com a ebuloscopia também, acontece à medida que eu diminuo a pressão de vapor. Ou seja, que eu boto mais soluto. Não tem nenhum mistério nisso, pessoal. Na verdade, a crioscopia é uma ebuloscopia para fusão. Beleza? Para ficar mais fácil de entender. Você entendeu muito bem a última aula, você vai entender muito bem essa daqui. Então, já que é tão igual, como é que eu calculo o efeito crioscópico? A gente viu como é calculado o efeito ebuloscópico. O crioscópico é idêntico. Eu vou ter o cálculo da variação da temperatura de congelamento ou difusão, em função de uma constante crioscópica, também dada em graus Celsius ou Kelvin ou Fahrenheit, sei lá, vezes quilo por mol, da molalidade, que é o número de mols de soluto por quilo de solvente, e do I, que é o fator do Vanthoff. É a fórmula igual, cara. Igual, igual. É sem proporcionar a quantidade de soluto. Como é que eu vou provar isso aqui, então? Vou fazer um exemplo agora bem desenhado. Da seguinte forma. Ele vai ser... Eu quero provar para você que nem sempre o número de mols direto define essa situação. Então, eu vou pegar aqui, igual eu fiz a última vez, um exemplo 1 com NaOH, tá? Uma solução de NaOH, um mol... Vou escrever melhor, vou ficar melhor assim. Um mol de NaOH em... Um quilo de água, beleza? E no exemplo 2, eu vou fazer um mol de sulfato de alumínio em um litro de água. Por que esses caras vão... NaOH é sólido, não é volátil. Sulfato de alumínio não é volátil também, lembra? Não pode ser solvente absoluto volátil. Então, como é que eu faço a brincadeira aqui, galera? Ah, falta um dado importante. Qual que é a constante crioscópica da água? Vou botar aqui no meio para ficar melhor, tá? A constante crioscópica da água é 1,85 graus Celsius por quilograma, vezes quilograma por mol. Vou ter que usar ela, né? Mas, antes disso, lembra que a gente teve uma etapa importante de cálculo da molalidade. Então, aqui no caso, a molalidade de NaOH vai ser o número de mols de NaOH sobre a massa de água. Beleza? Então, essa molalidade aqui vai ser 1 mol por 1 quilo. Ó, essa conta aqui foi difícil pra caramba. Senhor! Fiquei até com medo, né? Isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar incríveis 1 molal. Que é 1 mol por quilo. Beleza? Dado importante calculado aqui. Só que aí tem que vir uma coisa, né? Que é o fator do Vanhoef. O NaOH, ele vai ficar aquoso, ele vai dissociar em Na⁺ e OH⁻. Praticamente 100%, que é uma base muito forte, tá? Então, o que acontece? Se eu tiver 1 mol desse cara aqui, eu vou gerar 1 mol de Na⁺ e 1 mol de H⁻. 2 mols de partículas. Nesse caso, são íons. Então, isso quer dizer o quê pra mim? Igual nós já vimos antes, né? Que o meu fator do Vanhoef, nesse caso, é igual a 2. Bom, agora está tudo tranquilo. Posso cair matando na formulinha, né? Então, a Δtc, a variação da temperatura crioscópica, ou de congelamento, vai ser igual à constante, que é 1,85 grau Celsius, vezes quilo por mol, vezes a molalidade, que é 1 mol por quilo, vezes o coeficiente de Vanhoef, que é 2. Repare, eu vou cortar mol com mol, quilo com quilo, como é de praxe, né? E vai ficar o quê nessa brincadeira, galera? Vai ficar com o Δtc é igual a 3,7 graus Celsius. Aqui, sim, eu tive uma variação mais bacana, né? Então, ó, essa é a minha resposta. A variação. Qual vai ser a temperatura de congelamento, então, né? A temperatura de congelamento, nesse caso, vai ser 0 grau, que é o esperado para o solvente puro, menos 3,7, que é a variação. Então, isso aqui vai dar, na verdade, menos 3,7 graus. Então, se você fizer uma solução nessas condições, ela vai congelar abaixo de 0 graus Celsius. Incrível, né? Muito bacaninha, igual a gente fez antes. E aí, vou comparar agora com a solução de sulfato de alumínio aqui, ó. Por incrível que pareça, na verdade, foi de propósito, a molalidade da solução de sulfato de alumínio vai ser a mesma, que vai ser 1 mol de sulfato de alumínio sobre 1 kg de água. aqui, eu escrevi errado, tá? É quilo. Beleza. Então, vai dar o quê? Incríveis. 1 mol por quilo. Beleza. Molalidade igualzinha. Então, assim, vai dar o mesmo resultado, então, né? Tem um detalhe. Como é que vai ser a dissociação do meu amigo sulfato de alumínio? Eu falo dissociação porque ele é um sal, ele é um composto iônico. Compostos iônicos dissociam. Ele libera, nessa brincadeira, 2 mols de alumínio por mol de sal mais 3 mols de sulfato para cada mol de sulfato de alumínio. Quer dizer que 1 mol desse cara forma 2 mais 3, 5 mols de partículas. Caramba, cara. O que eu faço agora? Choro? Não. Você acabou de descobrir o seu fator de Vanthoff, nesse caso. Que aqui vai ser quanto? 5. O E5. Então, olha só. Por que, então, que o sulfato de alumínio e o NaOH mesmo em concentrações iguais vão ter pressões de vapor diferentes, temperaturas de ebulição diferentes, temperaturas de congelamento diferentes. Porque o fator de Vanthoff é diferente. Eles liberam número de partículas diferentes quando em solução. Então, o cálculo aqui vai ficar muito tranquilo de fazer agora. Vai ser assim. O Δtc vai ser igual a constante crioscópica vezes a molalidade, que é 1 mol por quilo, vezes o fator de Vanthoff. Eu vou cortar mol com mol, massa com massa. É só grau Celsius. Ah, só que detalhe. O fator de Vanthoff aqui eu não tenho errado. É 5. Eu olhei de lá. É 5. Então, o Δtc vai ser 1,85 vezes 5, o que vai me dar 9,25 graus Celsius. Só por... Tirado. Vai congelar a temperatura mais baixa ainda. Por quê? Quando eu calcular a temperatura real de congelamento, então, vai ser 0 grau menos 9,25 graus Celsius. Porque sempre abaixa, né? Tem que o Δt que é... Eu sei que é negativo. Porque sempre vai abaixar o congelamento. Então, vai ser menos 9,25 graus Celsius. Então, se você botar 1 mol de sulfato de alumínio em 1 kg de água, essa solução congela menos 9,25 graus Celsius. E 1 mol de hidróxido de sódio em água, em 1 kg também, congela menos 3,7. Então, o que manda aqui são as partículas que vão ser liberadas pelos solutos no meio. Beleza? Então, você viu, galera, que crioscopia, na verdade, é uma hebroscopia só para congelamento. Então, não tem nenhum mistério. Super fácil de resolver. Tem na listinha alguns casos com constante crioscópica, sim. Mas já adianto que... Para mim, é provável que caia. Mas... É provável, mas não é assim. Minha aposta principal. O Enem nunca cobrou esse tipo de conta. Outros vestibulares, tipo o FUVEST, uma USP da vida, alguns particulares para medicina, costumam colocar isso aí. Já vi. As universidades, quando tinham vestibular da UFC Federal do Ceará, tinham questões assim. Hoje em dia, eu não estou vendo muito mais, não. Mas nunca se sabe. Então, como é uma coisa fácil, não vão perder tempo de fazer... ter sucesso numa prova por causa de uma bobeirinha. Uma conta boba dessa, igual de crioscopia, e de bioscopia. Beleza? Na próxima aula, a gente vai ver, então, um pouquinho de pressão osmótica, que é a última propriedade coligativa. Tranquilo? Grande abraço, então, e até a próxima, pessoal. Valeu! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL